Os conselhos de saúde são abertos ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem sua participação, com toda e absoluta certeza isso está verdadeiro. É competência do Conselho de Saúde avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estadual e federal e municipal. Com certeza também, isso aqui está correto. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato na área de saúde não é competência do Conselho de Saúde. Isso aqui está o quê? Isso aqui está errado. É competência sim. É competência sim. Letra D. É competência do Conselho de Saúde fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo conforme legislação vigente. Com toda e absoluta certeza está aqui, está verdadeiro. O que está tornando aqui a questão errada é a expressãozinha não. Beleza? Vamos ver? Exatamente. Letra C. É a alternativa incorreta. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Vamos lá. Vamos ver. Questão número 3. Questão número 3. Vamos lá? Parou? Leu? Não leu não? Então vamos ler junto, dar uma pausa e aí você tenta fazer. Vamos ver? Olha lá. As diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde são dadas pela resolução 453-2012 do Conselho Nacional de Saúde. Com relação ao disposto nessa resolução, é correto afirmar que Compete aos conselhos de saúde articularem-se com os demais colegiados, como por exemplo, como por exemplo, a seguridade social, ao meio ambiente, à agricultura e ao trabalho. Letra B. O poder legislativo e judiciário devem ser representados nos conselhos de saúde em cada esfera de gestão. Letra C. As entidades, os movimentos e as instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados por escrito, conforme processos estabelecidos pelo próprio Conselho. Letra D. Os conselhos de saúde em cada esfera de gestão devem estar aptos ao acompanhamento da execução financeira, das políticas de saúde, sendo vedada a interferência de assessoramento externo, ainda que desejado pela maioria de seus membros. Letra E. Letra E. A destinação de recursos dada pela programação em saúde é a atribuição do poder legislativo, ficando sob encargo dos conselhos de saúde o acompanhamento da aplicação dos recursos. Dos recursos. E aí, você marcou o quê? O que você marcou? Pausou? Voltou? Muito bem. Vamos ver? Olha lá. É correto afirmar que compete aos conselhos de saúde articularem-se com os demais colegiados, como, por exemplo, a Seguridade Social, o Meio Ambiente, a Agricultura e o Trabalho. Acho que isso aqui está bacana, isso aqui está bem tranquilo. Mas vamos ver os outros? Poder legislativo e judiciário devem estar representados. Ó, eles não podem estar representados nos conselhos de saúde. Nós falamos sobre isso e dissemos que ia cair. Não foi? As entidades, os movimentos e as instituições eleitas no Conselho de Saúde terão conselheiros indicados por escrito, conforme processos estabelecidos pelo próprio Conselho, pelo próprio Conselho, olha lá, pelas respectivas entidades que participam. Isso aqui está errado. Não é isso? Representações, entidades e instituições. Letra D, letra D, os conselhos de saúde em cada esfera de gestão devem estar aptos ao acompanhamento da execução financeira das políticas de saúde, sendo vedada a interferência de assessoramento externo. Isso está errado. E, finalmente, a destinação dos recursos pela programação em saúde é a atribuição, dada pela programação em saúde, é a atribuição do poder legislativo. Do poder legislativo, com certeza não. É do poder executivo. Vamos ver qual é a questão certa? Vamos ver aqui? Muito bem, muito bem. A questão aqui é a letra A. Olha aqui. A letra B está errada, porque aqui deveria ter um não deve, não é? Eles não devem participar. Então, a questão estava lá dizendo que deveria, está errado. A lei está dizendo, na letra C, que é que os conselheiros são indicados por escrito em processo, conforme processos estabelecidos pelo próprio Conselho, não é? É pelas respectivas entidades, movimentos e instituições. Letra D, os conselhos de saúde em cada esfera de gestão devem estar aptos ao acompanhamento da execução financeira das políticas de saúde, sendo vedada, vedada não, sendo permitida essa interferência. E, finalmente, lá a destinação. Está dizendo lá, né? A destinação de recursos dada pela programação em saúde é a atribuição do poder legislativo. Não. É do poder executivo. É do poder executivo. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Vamos ver? Vamos lá? Muito bem. Muito bem. Questão número 4. Questão número 4. De acordo com a resolução 453, assinale a alternativa incorreta. Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e ao quadro de pessoal. Muito bem. O Conselho de Saúde contará com uma secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para a função para o suporte técnico e administrativo subordinada ao plenário do Conselho de Saúde que definirá a sua estrutura e dimensão. Letra C. O Conselho de Saúde decide sobre seu orçamento. Letra D. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário e terá como base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhadas aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. As reuniões... Letra E. As reuniões dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público e deverão acontecer em recintos exclusivos do Ministério da Saúde. E aí, você marcou o quê? Marcou o quê? Hein? Qual foi a resposta? Pausou ou voltou? Vamos ver. Vamos lá. Olha aqui. Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e ao quadro de pessoal? Verdadeiro. O Conselho de Saúde contará com uma secretaria executiva. Nós vimos isso. Verdadeiro. Por uma pessoa preparada. Falamos sobre isso. Até brincamos, não foi? Para o suporte técnico-administrativo subordinado ao plenário do Conselho. Verdadeiro. O Conselho de Saúde decide sobre seu orçamento. Verdadeiro. É ele quem encaminha sua proposta. Falamos sobre isso no bloco passado. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês. Isso. E extraordinariamente, quando necessário, a pauta é encaminhada dez dias antes. Verdadeiro. Agora, dizer que as reuniões devem ser fechadas em recintos exclusivos do Ministério da Saúde, isso é péssimo. Isso é horrível. Está muito ruim. Logo, resposta errada, letra E. Resposta errada, letra E. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Vamos lá? Questão número 5. Questão número 5. Vamos ver? Olha aqui. Vamos lá. De acordo com a resolução 453 de 2012, as resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho de Saúde serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo. Em um prazo de letra A, 5 dias. Letra B, 10 dias. Letra C, 15 dias. Letra D, 30 dias. Letra E, 45 dias. Bom, aqui, infelizmente, é uma questão de memorização. Questão de memorização. Você viu, eu falei com você, que era o prazo de 30 dias e que dessa resolução deveria ser dada o quê? Deveria ser dada a publicidade oficial. Lembra? Nós falamos sobre isso, ok? E caso essa resolução não tivesse sido devidamente homologada, que caberia às representações, né? Às entidades representativas, a busca, o auxílio, né? Buscar aí o poder judiciário e, quando for o caso, o Ministério Público, tá certo? Portanto, é uma questão de memorização. Isso aí, a resposta, com certeza, deve ser 30 dias. Olha aqui, 30 dias. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem, muito bem. Questão número 6. Continue, continue. Questão número 6. Tá gostando, né? É bom fazer questão, né? A questão, ela quebra um pouco, né? A questão, ela quebra um pouco a aula, aquela exposição o tempo todo. Dá uma, né? Um up, assim, né? Assim, né? Dá uma... Uma respiração melhor, né? A gente coloca em prática aquilo que a gente estuda. Isso é muito bom. É a partir da resolução do exercício que você conhece se você realmente está aprendendo alguma coisa. Se você pegou, aprendeu alguma coisa ou não. Às vezes, você pode até achar, assim, meio louco. Você pode até não entender alguma coisa. Mas, quando você vai para o exercício, você vê, não, pô, eu ouvi isso. Não, ela falou sobre aquilo. Então, é de fundamental importância a resolução da questão. Tranquilos até aqui? Vamos ver? Questão número... Deixa eu botar em óculos aqui. Opa! Foi a 5, então agora deve vir a 6, não disse? Questão número 6. Conforme a resolução 453, os conselhos de saúde são... Letra A. Espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde. Letra B. Espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Tá certo? Então, a letra A, públicas, aqui tinha privada, né? O que se diferencia aqui é privada e aqui entidades públicas. Não foi isso? Na comunidade, políticas públicas e privadas, tá ali. Muito bem. Espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da assistência, administração da saúde e da assistência social. Espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. e na administração da saúde e da previdência social. Letra E. Espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas. Espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas. E aí, você marcou o quê? Vamos ver. Deu sua pausa? Pausou, voltou. Muito bem. Vamos ver aqui? Vamos dar uma olhada? Espaços instituídos para participação da comunidade nas políticas públicas e privadas. Espaços instituídos para participação da comunidade nas políticas públicas, sim. E na administração da saúde, sim. Essa tá boa. Por enquanto, letra B, tá tranquilo. Espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social. Assistência tem a ver com seguridade social. A seguridade está amparada no tripé. Saúde, assistência e previdência. Então, assistência social não é aqui. Aqui é saúde. Conselho de saúde e saúde. Isso aqui está errado. Letra D. Espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social. A mesma coisa. Previdência não está incluso aqui, não. Então, espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas, errado. Então, resposta certa só pode ser a letra B. Tranquilos? Foi o que a gente estudou lá na resolução 453. Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Opa! Letra B. Letra B foi realmente a questão correta. Resposta correta aí. Letra B. Letra B, portanto, questão correta. Muito bem! Muito bem! Vamos ver? Questão número... Oito, seis, sete. Questão número sete. Na organização dos conselhos de saúde, a resolução CNS nº 453, 2012, recomenda que a cada eleição, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço, ao seu critério, promovam a renovação de suas entidades representativas, no mínimo, na proporção de 10%, 25%, 30%, 50%, 70%. Mais uma vez, questão de memorização, questão de memorização, nós falamos que no caso dessa alternância deve-se garantir pelo menos o mínimo, não é? De 30%, ó, de renovação, no mínimo 30%. Qual é a resposta certa? Letra C, no mínimo 30%. Tranquilos até aqui? Muito bem! Tá tranquilo até aqui, tá ótimo! Muito bem! Vamos fazer a questão nº 8? Vamos fazer a questão nº 8? Mas a questão nº 8 nós vamos fazer daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não saia daí, fique aqui com a gente, nós estamos resolvendo questões aplicadas em concursos anteriores relacionadas à resolução do Conselho Nacional de Saúde no que diz respeito aí à nossa prova, questões de prova acerca da resolução 453, objeto do seu edital. Tô te esperando! Olá, voltamos, não foi? Estávamos fazendo nossas questões, estamos aqui na questão nº 8, ó, já tá com o gabarito aqui, que pena, né? Mas não tem problema não, porque essa aqui a gente também é uma questão repetida, a gente já viu a questão, né, da alteração aí a cada eleição, não é? Os segmentos de representação dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço ao seu critério promovam renovação de 30% no mínimo, não é isso? A gente já viu, é uma questão que a gente trouxe aqui, que tá aqui com os 30%, mas não tem problema, porque é uma questão repetida, já fizemos no bloco anterior uma parecida, muito bem parecida com essa. Tranquilos até aqui? E questão nº 9, questão nº 9, de acordo com a resolução 453, 2012, os conselhos de saúde nacional, estadual, municipal e do Distrito Federal, para aprovação ou não do relatório de gestão, deliberarão, ou seja, vai ser bienalmente, anualmente, semestralmente, trimestralmente ou bimestralmente. E aí, você marcou o quê? Os conselhos municipais, saúde, não é? Os conselhos de saúde nacional, municipal, estadual, eles vão deliberar em cada, em cada, diga aí, hein? De que forma? Dois meses, três meses, um mês, diário, a cada ano, a cada ano, conforme nós estudamos na nossa resolução. Vamos ver? A cada ano, anualmente, eles vão deliberar, não é? Sobre aprovação, para aprovação ou não do seu relatório, eles vão aí se reunir a cada ano, a fim de que se aprove ou não o relatório da sua gestão. Tranquilos até aqui? Muito bem, muito bem. Questão número 10. Questão número 10. Questão número 10. De acordo com a resolução 453, a instituição dos conselhos de saúde é estabelecida por 1. Letra A. Decreto, decreto legislativo, obedecida a lei 8142. Medida provisória, obedecida a lei 8142. Lei federal estadual do Distrito Federal e Municipal, obedecida a lei 8142. Lei estadual, somente obedecida a lei 8142. E lei federal, somente obedecida a lei 8142. E aí? Foi o que você marcou. Hein? Pausou? Voltou? Vamos lá? De acordo com a resolução 453, a instituição dos conselhos de saúde é estabelecida por decreto nunca, jamais, em tempo algum. Medida provisória não cai em sua prova. Ou é lei ou é lei. E geralmente será uma lei federal, não é? Geralmente é uma lei federal. Porque nós trabalhamos todas com leis federais. É Bicê é lei federal, SUS 8080 é uma lei federal. Então, fatalmente, lei estadual não vai ser. Talvez lei federal somente obedecida a 8142. Mas veja, nós estamos falando de conselhos de saúde. Nós estamos falando de conselhos. Conselho nacional, municipal, estadual, distrital. Logo, resposta certa, letra C. Resposta certa, letra C. Tranquilos até aqui? Muito bem. Olha só. Desculpa. Olha só. A gente precisa ter em mente que a legislação é para ser lida. Não é? A lei é fonte primária do direito. A lei é fonte primária originária do direito. Se você ler sua lei, se você der uma boa lida aí na lei, se você perceber aí que você está dando uma atenção especial a ela, você sabe que você vai ter sérias chances de gabaritar sua prova. Por que, Luzinha? Porque a lei é a fonte primária do nosso direito. A lei é a fonte originária do nosso direito. É de onde provém toda a doutrina, digamos assim, todo o entendimento. Se faz estudo em cima de lei, pois somos um Estado democrático e de direito, nos submetemos aos limites da lei. Aos limites da lei. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. Vamos lá? Vamos ver. Cargos de nível médio... Cargos de nível médio. Cargos de nível médio. Foi a prova. Não é? 2014, ABCAI, Mato Grosso, não foi? Lá, Cuiabá, o pessoal lá de Cuiabá. Aqui de Cuiabá, né? Aqui de Cuiabá. O pessoal aqui de Cuiabá, gente boa, gosto muito também, viu? O pessoal bonzinho, o pessoal bacana, viu? Nossa senhora, não tem igual não. Não tem igual não. Pessoal, muito do bem. Vamos lá? Conforme resolução 453, as três esferas do governo deverão, de governo, deverão garantir ao Conselho de Saúde, exceto, autonomia administrativa, dotação orçamentária, autonomia financeira, perdão, deixa eu apagar aqui para você dar uma olhada melhor. Vamos lá? Autonomia financeira, autonomia financeira, organização da Secretaria Executiva, com necessária infraestrutura e apoio técnico e autonomia legislativa. Então, EBC 2014, OCP, aqui em Mato Grosso, conforme a resolução 453, as três esferas de governo deverão garantir ao Conselho de Saúde, exceto, 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 exceto o quê? Autonomia legislativa. Autonomia legislativa aí é do poder legislativo, é característica do poder legislativo, não é? Função típica do poder legislativo é função legiferante, função de fazer lei. Então, autonomia legislativa fatalmente não deve estar, aliás, ela não está prevista, não é? Na resolução. Autonomia legislativa é característica do poder o quê? Poder do poder legislativo, poder legislativo, letra E, letra E, portanto, é a resposta correta. Tranquilos até aqui? Muito bem, tranquilos, tranquilos, muito bem. Olha só, questão número 12, questão número 12, a número 12 diz assim, nos termos da resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa incorreta, assinale a alternativa incorreta. Pois bem, letra A, o número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituídos em lei. Letra B, as funções como membro do Conselho de Saúde serão remuneradas. Letra C, a participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde. Letra D, o conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos atos, pelos seus atos, conforme legislação, conforme legislação. Ele quer, a pergunta está te pedindo, a alternativa incorreta. Deixa eu apagar aqui para você dar uma olhada. A questão está pedindo a você a alternativa o quê? Incorreta. Qual é a resposta errada? Vamos lá? Vamos fazer? Parou e pausou? Vem aqui comigo. Pessoal, não desanime. Às vezes você pode sentir aqui uma certa dificuldade, porque você deu a primeira leitura, é a primeira vez que está fazendo o curso, não é? Enfim, você pode até sentir uma certa dificuldade, mas não é difícil, não. Não é difícil, basta que você tenha um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de resignação. Tudo na vida tem aí o seu preço, digamos assim, é o preço que a gente tem que pagar para que a gente possa efetivamente concretizar algo. Nada é de graça, não é? A gente tem que também fazer a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, não tem como, não tem como as coisas acontecerem. Então, nós estamos aqui sempre disponíveis. Tenha certeza que a mesma dificuldade que você passa ou passou, a gente também passa, não é? As coisas são iguais, só mudam de endereço, não é? Você tem um endereço, você tem outro endereço e por aí vai. Mas o que acontece na sua vida, acontece na minha também. Você tenha absolutamente certeza disso. Mas você tenha total certeza do que eu estou falando, tá certo? Por isso é que eu sempre me predisponho a dar meu face, meu face pessoal, Luzinha Medeiros, você vai ver lá que eu sou um pessoal comum, não é? Pode chegar lá, pode me adicionar, pode pedir aí, pode bater um papo comigo, não tem problema algum. Eu estou sempre à disposição dos meus alunos. muitos alunos meus presenciais, também aqui do online, muitos alunos já sabem disso, né? A gente acaba tendo uma relação muito bacana. Então, eu estou sempre à sua disposição, sempre eu estarei à sua disposição. Então, não desanime, perceba que nada acontece por acaso, né? Tem um livro assim, né? Nada acontece por acaso no direito. No direito, na legislação, na vida, nada acontece por acaso. Não é isso? Não tem um livro assim, que fala assim, não tem esse tema? Pois bem, não é? E tem esse título? Pois bem. Então, por favor, não desista. Persista mesmo. Só não passa quem desiste, já disseram aí muitas pessoas, não é? Só não passa quem vai desistir. Você não vai fazer a sua prova, como é que você vai passar se você desistiu? Tá certo? Vamos voltar aqui para a questão? Vamos lá? Muito bem. Questão número 12. Questão número 12. Nos termos da Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O número de conselheiros será definido pelos conselhos e constituído em lei. Verdadeiro. Isso aqui está verdadeiro. As funções como membros do Conselho de Saúde serão remuneradas. Errado. Elas não serão remuneradas. Elas não serão remuneradas. Isso está errado. As outras. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde. Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. Letra D. O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente. Com certeza, você é que vai responder pelos seus atos. Os atos ilícitos que você causa conforme a legislação. Responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, lá do direito administrativo. Tranquilos até aqui? Então, a resposta errada, a resposta errada fatalmente é a letra B. Letra B é a resposta sim, a resposta errada. A resposta errada. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem, muito bem. Questão 13. Com base na resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa que não, que não apresenta uma competência dos Conselhos de Saúde. Que não apresenta uma competência dos Conselhos de Saúde. Letra A. Fortalecer a participação e o controle social. Nos... Bom, enfim, mobilizar e articular foi erro da própria questão, viu? Porque aqui a gente pega direto da prova e traz para cá. Então, deve ter sido um erro. Mas vamos ver aqui, né? Fortalecer a participação e o controle social nos diversos, né? Nos diversos órgãos de gestão, nos conselhos. Mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios condicionais que fundamentam esse sistema. Olha, para mim, você acha que a gente pega essas questões assim, sem... Aleatoriamente, a gente pega para mostrar para você que muita... Eu tomo até susto, mas é claro, eu tenho que demonstrar, né? Eu tenho que fazer aqui o meu papel. Às vezes, a gente acha uma questão dessa com um erro de digitação, com uma coisa meio desconexa e fica achando que é você que está lendo errado. Isso aqui é uma questão que está de forma um pouco desconexa. Afinal de contas, a gente pegou, copiou e colou. Mas veja, traz da prova, coloca aqui a instituição. Todas as questões, aliás, a maioria delas aqui é de prova ou da OCP ou do IADES, que são as que mais fazem, digamos assim, o concurso da EBC, dentre outras. Mas você veja que tem, sempre tem uma questão que vai estar desconecta, tá bom? Desconectada, digamos assim. Letra B. Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e municipal para a escolha das ações prioritárias em saúde pública por meio do sufrágio universal. Por meio do sufrágio universal. Letra C. Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do SUS. Letra D. Definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços. Letra E. Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. Muito bem, ele quer a alternativa incorreta. Mas Luciana, e a letra A? Tá faltando alguma coisa, né? Fortalecer a participação e o controle social. Deve ser nos órgãos de gestão, nos conselhos, não é? Mobilizando, articulando a sociedade de forma permanente. Então, em regra, pode até estar incompleta, tá faltando alguma coisa aqui, que tá incompleto. Mas se você pegar aqui e contextualizar a questão, ela não está errada. A que está errada é a letra B. Porque não tem escolha, por meio de escolha, de sufragio universal. Não é assim. Não é assim. Sufragio universal, não. Sufragio universal é lá do direito eleitoral. Então, não tem nada a ver aqui. Aquela aqui, não tem absolutamente nada, encontramos essa disposição em nenhuma das nossas legislações. Na diretriz, a gente não tem. Nas diretrizes, nós não temos a questão de sufragio universal, que vem lá do direito eleitoral. Portanto, resposta errada, não é isso que ele quer? Não apresenta uma competência. Resposta errada, letra B. Resposta errada, fatalmente, letra B. Pois bem, meus bens, meus bens, você tem que acreditar em mim. Você precisa estudar sim, para garantir sua aprovação. Meus bens, você precisa estudar para garantir a sua aprovação. Estamos aqui à sua disposição, mas eu dependo muito mais de você do que você de mim. Você tenha certeza disso. Tá certo? Só estou aqui para te dar um norte. Questão número 14. De acordo com a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, o processo bem-sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento dos seguintes conselhos, exceto. Letra A. Conselho Regional. Letra B. Conselho Local. Letra C. Conselho Distrital de Saúde. Letra D. Conselho Territorial. Letra E. Conselho dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Vamos pausar? Pausou? Voltou? Vamos lá? De acordo com a resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, o processo bem-sucedido e descentralizado de descentralização da saúde promoveu o surgimento dos seguintes conselhos, exceto Conselho Territorial. Nunca nem ouvi falar. Quer dizer, já ouvi. Mas não aqui em nossa diretriz, nas nossas diretrizes, em nossas diretrizes, na nossa resolução 453, em momento algum, a gente ouve falar, não é, aqui com relação a essa descentralização, em relação a conselhos territoriais. mas ouvimos falar em conselhos regionais, sim, em locais, distritais, distritos sanitários, mas territorial, acredito que não. Vamos ver? Resposta errada, portanto, letra D. Resposta errada, portanto, letra D. Pois bem, esse bloquinho foi curto, não foi? Esse bloquinho foi curto, não foi? Foi curto, porque a gente estava terminando as questões relativas à resolução 453 da nossa prova, não é? que vai cair em nossa prova, a EBSER, não é? Questão lá, que vai cair no Pará, não é? Está lá no edital, nosso tópico lá, nosso tópico 3. Pois bem, eu desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que vocês fiquem bem, que vocês estudem, que vocês façam aí o restante dos exercícios, nós vamos passar algumas questões também, não é para que você faça sozinho, tá certo? Uma bateria de exercícios que você vai ganhar, você vai receber, e por favor, só faça no momento em que você terminar todo o curso, por quê? Porque é importante que você tenha feito essas questões que nós vamos fazendo aqui ao longo do caminho, vamos ter também agora uma aula bônus, onde nós vamos resolver aí cerca de 15, 18 questões mais ou menos, é uma aula bônus, tá certo? Já que nós vamos fazer uma prova que contém 10 questões da nossa parte, 5 da legislação do EBSER, 5 da legislação do SUS, mas ao longo de todas as aulas você tem percebido que nós fazemos 10, 15 questões, 14 questões em cada aula que nós vamos estar aqui ministrando, nós vamos fazendo questão junto com você, mas você também vai receber uma bateria de questões, não é? com o gabarito para que você faça sozinho em casa e tire sua dúvida através do professora Luciana Medeiros arroba gmail ponto com tá bom? tá certo assim? Entre em contato com a gente, estamos aqui sempre à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, eu, você, o LAC, ó, juntinhos no coração, fiquem com Deus e até a próxima, muito obrigada!